É Caval, é Cavalinho Vai tudo bem montado, que é uma alegria É um riso pegar, de cavalo ou de charrete Para montar não há idade, o que é uma boa verdade Há reta, há reta, há rex Toiro fura, fura, toiro fura, fura Monta tudo, minha gente Toiro fura, fura, toiro fura, fura E andará tudo contente Toiro fura, fura, toiro fura, fura Pode ser de ninguém rapa Toiro fura, fura, toiro fura, fura Ridam no casal do carapa Seja de noite ou de dia Em festa e rumaria Vestido de encarnado, vai tudo bem montado Que é uma alegria É um riso pegar, de cavalo ou de charrete Para montar não há idade, o que é uma boa verdade Há reta, há reta, há rex Toiro fura, fura, toiro fura, fura Monta tudo, minha gente Toiro fura, fura, toiro fura, fura E anda tudo contente Toiro fura, fura, toiro fura, fura Pode ser de ninguém rapa Toiro fura, fura, toiro fura, fura Gritam no casal do carapa Toiro fura, fura, toiro fura, fura Monta tudo, minha gente Toiro fura, fura, toiro fura Toiro fura, fura, fura E anda tudo contente Toiro fura, fura, toiro fura, fura Pode ser de ninguém rapa Toiro fura, fura, toiro fura, fura Gritam no casal do carapa É cavalo, é cavalinho Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdiz e nascer Tens o blog do Carnaval